Primeiro-ministro, Tauru Matangrua, que é o encontro, o vice-primeiro-ministro, o ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, inclui o ministro de Obras Públicas, Salvador dos Reis, onde prepara fundo e infraestrutura, Batina Grinhongrua, Rua Noura Singida. Vice-primeiro-ministro, o ministro do Plano e Ordenamento, José Reis Ateten, o governo prevê fundo e infraestrutura no capital de desenvolvimento, Batina Grinhongrua, Rua Noura Singida, Ramoto Toconato Stolo Reisin. Pode ser que o Bainrua, depois da discussão e debate no Parlamento Nacional, também o Conselho de Ministros, na segunda-feira, se aprova o teto do orçamento do Bairro 2021 União, também o Nêmaca, o Renato, o Tentato, o Ajusta, o Lio-Liwa e o Fundo de Infraestruturas, o Capital de Desenvolvimento União, o Renato, muito com o ministro de Obras Públicas, muito com o seu primeiro-ministro, o Prato Bele, Ajusta, o Adbalo, o Projeto de Balo, na Bainrua, que a prioridade teve esperança para o Atbalo, a Ralao e a 2021. Também não é um encontro idaneiro, só o Prato de Ralao, ajustamento idaneiro. 300 e tal milhões de dólares. A prioridade do Fundo de Infraestruturas, que a reação do governo decidiu, vai a bem-mós, vai a estradas, vai a infraestrutura cirana-bemaca, importante ter o esperado para o Beneficio da Povuda. Participe em encontro, né? Diretor ADN, diretor secretariado, grande projeitos, diretor-geral, batizouro, ministro de Finanças, diretor-geral, comissão nacional de aprovisionamento, no coordenador, UPMAM. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, de Imen.